Senhor presidente, senhor relator, senhora ministra, senhoras e senhores deputados, senhores e senadores, ministra, inegavelmente o governo tem conseguido resultados muito bons na criação de emprego, na inclusão social, na redução das taxas de juros, muito embora agora teve que voltar a aumentar a taxa selic, até na infraestrutura tem conseguido avanços. A senhora citou aqui medidas para acelerar o crescimento, entre elas redução da taxa de juros, deslumerações, redução dos prédios bancários, manutenção do câmbio no patamar mais competitivo e por aí vai. Eu sei que planejamento, o seu ministério não tem muito a ver com a educação, mas sem educação não se planeja. Primeiro tem que educar o povo para saber planejar. E o Brasil não tem sido muito competente nessa área. Nós somos um país que estamos abaixo de países da América do Sul, na quantidade de mestres, de doutores, na quantidade de pessoas que têm segundo grau. Há uma falta de vocação para ser professor, isso vem sendo dito no país. Enfim, há também quem diga, e eu concordo, que nós não temos conseguido um crescimento melhor por falta de mão de obra qualificada. Isso eu ouvi notícias que o Brasil precisa de 100 mil caminhoneiros, tem vaga para 100 mil caminhoneiros e não tem caminhoneiros para suprir essas vagas. Então, vendo aqui essa explanação de vossa excelência, eu só ouvi falar em educação aqui duas vezes. Aqui na parte final, que fala na antivigência do orçamento. Aqui fala em bolsa de estudos e financiamento ao estudante. Então, aqui nós passamos alguns meses debatendo o PNE e tentando aprovar, e foi aprovado, 10% do PIB para educação. A Câmara aprovou, está no Senado, e eu não tenho visto muito empenho das lideranças até aqui políticas para que esse, o PIB, para que a educação tenha esses recursos. Então, eu gostaria de saber a opinião da senhora sobre esse tema e ver como o governo pretende enfrentar esse grave problema da educação. O aprendizado em matemática é uma calamidade. Em português, chega a 23% apenas dos que deveriam aprender o conteúdo da língua. Isso é uma parte da minha indagação. Em segundo lugar, queria aqui uma pergunta sobre o endividamento médio das famílias. Atingia um nível extraordinário de 44%. Ainda assim, diante desse quadro preocupante, o governo se coloca favorável à política de expansão do crédito. Esse é o caminho mais perigoso, a nosso ver, para garantir a estabilidade do sistema financeiro nacional, pois vem comprovadamente pressionando o nível de inflação e vive o risco constante de inadimplência, que aumentará ainda mais mediante a necessidade de elevação da taxa de juros básica, atitude que o Banco Central já acenou como caminho a ser trilhado. Dentro desse quadro, é certo que haverá frustração na arrecadação fiscal e, consequentemente, trará desequilíbrio e o provável não atingimento da meta de superávit primário, acarretando um aumento do custo da dívida pública. De todos os postos, assim, sendo, como é que o governo pretende manter os níveis de investimentos anunciados? E o governo não deveria estar incentivando a poupança e tomando medidas mais austeras para um incremento da poupança interna. Só essas as minhas colocações. É a primeira voltada para a questão da educação e também lembrando que a desoneração que deu resultados em anos anteriores não vem conseguindo dar, não vem conseguindo dar, não vem conseguindo os mesmos resultados nos anos próximos. E isso vem penalizando os municípios, os estados, porque perdem receita e os prefeitos e os governadores não conseguem investir aquilo que deveriam investir e, também, com isso, o país deixa de crescer porque, sem investimento, a nível de prefeitos e governadores, o governo federal também perde o PIB e deixa de crescer como deveria crescer. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.